Olá, Tolkien Talkers! As novidades sobre a série do Senhor dos Anéis não param. Por isso, estamos aqui para mais um TT News. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem-se já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Esta semana ocorreu a edição de 2019 do Television Critics Association Press Tour, um evento organizado pela TCA, a Associação de Críticos da Televisão. Durante este evento, a Amazon Prime Video contou com um painel com os produtores da série Lord of the Rings on Prime. E aqui vamos compilar as principais novidades. Foi perguntado aos produtores quando é que na Segunda Era se iria passar a série, visto que a Segunda Era tem ao todo 3.441 anos. Mas os produtores não quiseram responder. A nova chefe da Amazon Studios, Jennifer Salky, disse que em breve iriam ser relevados os principais locais de filmagens da série. E disse também que há uma razão para todo este segredo, para todo este silêncio que envolve a série. Durante o painel, a Amazon lançou também um vídeo onde apresenta os membros da equipa criativa da série. Esse vídeo também saiu logo nas redes sociais da série e espalhou-se por toda a internet. Por isso, se vocês ainda não viram, nós já temos aqui esse vídeo no canal. O link vai estar aqui em baixo na caixa de descrição. O vídeo, para além de mostrar pessoas que já sabíamos que estavam envolvidas no projeto, como por exemplo, Van Baiona, Belen Atenza, John Howe e Tom Shippie, apresentou novas caras. E vamos destacar, Rich Enrich, responsável pelo design de produção, que já ganhou o Oscar pelo filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. A figurinista Kate Olley, que trabalhou com Peter Jackson no seu filme Máquinas Mortais, e também foi a responsável pelo departamento de figurinos da trilogia The Hobbit. O supervisor de efeitos visuais, Jason Smith, foi indicado ao Oscar pelo filme The Revenant, O Regresso de Leonardo DiCaprio, e também trabalhou em filmes como Vingadores, As Crónicas de Nárnia, O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, e também Harry Potter e o Cali Sefú. E também supervisionou dois filmes mais recentes de Transformers. Ou seja, o visual da Terra-média e quem sabe de Númenor está na mão destas três pessoas, visto que elas são a cabeça destes principais departamentos que envolvem toda a parte visual. Não esqueçam de Tom Shippey, grande especialista em Tolkien, e irá ter sempre a sua palavra. Sobre Tom Shippey podem conferir o TT 352. E também não nos podemos esquecer de John Howe, visto que ele é um dos maiores ilustradores da obra de Tolkien e que fez as artes conceituais das trilogias do Peter Jackson. Durante o evento, os produtores J.D. Payne e Patrick McKay disseram Esta equipa é a nossa sociedade, reunida de todo o mundo, todos caminhando juntos para tentar realizar algo muito maior do que o que qualquer um de nós poderia fazer por conta própria. Nós sentimos-nos humildes e extremamente sortudos por estarmos cercados por mulheres e homens tão inspiradores e talentosos. E Jennifer Salky, a chefe dos estúdios da Amazon, como já dissemos, disse À medida que a nossa jornada pela Terra-média começa, estamos em excelentes mãos, com G.D. e Patrick no comando. Com esta incrível equipa de talentos que eles montaram. A experiência desta equipa de rotação e produção é realmente incrível, com um verdadeiro respeito e conhecimento sobre a tradição de Tolkien. Estamos muito felizes em tê-los a bordo e ver esta emocionante série começar a ganhar vida. Durante este evento de 2019, ficamos a saber que a equipa está a trabalhar há meses na primeira temporada da série e que o casting para o elenco está a acontecer em redor de todo o mundo e que a produção da série irá começar em 2020. E agora, antes de encerrarmos este atendido sobre notícias, vamos já aqui com uma pequena curiosidade, uma pequena brincadeira. A Orland Blue, que fez The Legolas nas trilogias do Hobbit e do Senhor dos Anéis, de Peter Jackson, também está a evoluir numa série da Amazon, Carnival Rogue, que também teve o seu painel na DCA. Foi perguntado o que é que ele achava sobre a série do Senhor dos Anéis na Amazon. Ele diz que se lembra de brincar com o Peter Jackson sobre se alguma vez iria ou não acontecer um reboot, um remake do Senhor dos Anéis e ele nos lembrou-se comentar que isso nunca iria acontecer. E já sabemos que não é isso, de facto, que vai acontecer. Ele diz também que, apesar de ter sido maravilhoso ter voltado com Legolas na trilogia do Hobbit, apesar de Legolas não estar fazendo a trilogia do Hobbit, ele diz que não sabe se se encaixaria novamente a fazer o papel de Legolas na série da Amazon. E ele brinca também que se Legolas fizesse parte da série da Amazon, iria ser interpretado por um jovem de 19 anos. E é isso, pessoal. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, se ainda não o fizeram, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam-nos também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, o Twitter, Instagram. Sigam também o nosso blog e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal. Os links vão estar todos aqui em baixo, na caixa de descrição. E têm mais duas formas de poder ajudar o canal. Só ali no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando aqui os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, fiquem-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.